Salve, salve! Estibulando, seja muito bem-vindo ao Cursinho Univesp. Que tal resolvermos uma questão do Enem de 2021 que trata sobre hormônios vegetais? Você se lembra? Alcocina, giberelina, citocinina, etileno, ácido abscísico, mas, obviamente, com cara do Enem, de forma mais aplicada. Vamos conhecer a questão? Então vamos lá! O plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual partes de um espécime são colocadas no solo para produzir novas gerações. Na floricultura é comum utilizar o caule das roseiras para a estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de alcocinas na porção inferior do caule. Dois pontos importantes para considerarmos aqui nessa questão. Primeiro, você se lembra do que se trata a estaquia? Vamos usar a planta que o Enem nos propõe, uma roseira. Se você pega um galho dessa roseira e você o corta, se nós tivermos condições de oferecer a esse galho alcinas, é o caso do ácido endoacético, o aia, isso vai induzir a formação de raízes adventícias, raízes bem finas, o que vai acabar, obviamente, facilitando a absorção de água e nutrientes do solo. Então, esse galho, agora com essa pequena quantidade de raízes, já pode se comportar como um caule e se desenvolver em uma nova roseira. E que tipo de reprodução seria essa daqui? Uma reprodução assexuada. Afinal, temos o mesmo material genético da planta que ofereceu galho. Então, a estaquia é uma técnica tradicional que nós formamos grandes clones. Isso podemos fazer tanto com plantas que florescem, podemos usar aquelas que podem ser utilizadas economicamente. Então, é importante que você se lembre da ação da auxina, perfeito? Um outro detalhe que nós vamos precisar lembrar aqui nas alternativas. As auxinas são hormônios produzidos pelas gemas apicais. Sim, as extremidades do caule, dos galhos. E qual é a condição? Aqui é o seguinte, sempre que a planta estiver em alta concentração de auxina, quem cresce é o caule. As gemas laterais, galhos e as raízes não crescem. Quando nós realizamos a poda, nós estamos cortando as centrais de produção das auxinas. Isso vai acabar provocando uma queda na concentração desses hormônios. E aí, quem passa a se desenvolver? As gemas laterais. Formam-se novos galhos, novas raízes. Então, o fenômeno da poda, que hoje nós conhecemos por dominância apical, é importante não para a propagação do vegetal, mas sim para o desenvolvimento, para o crescimento da planta. Perfeito? Então, vamos juntos. A utilização de auxinas no método de estaquia das roseiras contribui para a floração da planta. Isso, infelizmente, está errado. Por quê? A floração, ela é estimulada pelas giberelinas. Perfeito? Um outro grupo hormonal. Alternativa B. Produção de gemas laterais. Embora seja verdadeiro, acabei de falar a respeito da dominância apical, você prestou atenção no enunciado? A proposição era aplicar auxinas na parte inferior do caule. Ou seja, nós não reduzimos a concentração de auxinas para o desenvolvimento das gemas laterais. Então, além de não ser uma técnica de propagação vegetal, também não é uma forma de crescimento da planta. Então, errada a leita B. E tem C. Formação de folhas maiores. As auxinas são importantes para o crescimento vegetal como um todo. Mas, como o crescimento de folhas poderia contribuir para a propagação de uma planta? Não. Então, também errada. Alternativa D. Formação de raízes adventícias. Perfeito! O que vai contribuir para o fenômeno da estaquia. Agora, o que está errado na alternativa E? Produção de compostos energéticos. As auxinas, elas não interferem no processo fotossintético. Que, aliás, é a fotossíntese a responsável pela produção de compostos energéticos. Nada tem a ver com as auxinas. Por isso, a alternativa E está errada. Perfeito? Uma questão, então, muito bacana, onde podemos lidar tanto com a botânica, a parte da fisiologia vegetal, quanto as suas aplicações. Espero que você tenha acertado e eu te encontro numa próxima. Aquele abraço!